Doutor Sérgio Felipe. Como dizem os nossos amigos evangélicos, nesse nome tem poder, né? É que o Sérgio Felipe é um médico espírita de renome mundialmente. Eu acho que a maioria das pessoas do meio espiritualista já ouviram falar a respeito dele, né? É um homem extraordinário, já esteve conosco no Encontro Mundial 2023 e vai repetir a dose agora em 2024. Além de uma palestra, Sérgio Felipe falará em um workshop específico sobre mediunidade. Na verdade, o tema dele é Fenomenologia Orgânica e Psíquica da Mediunidade. Sérgio Felipe vai abordar bastante sobre o contexto social, espiritual, mediúnico e a relação da glândula pineal com os fenômenos da mediunidade. Aliás, ele é o maior especialista em estudo e pesquisa da glândula pineal que se tem notícia atualmente. Então, ninguém supera o Sérgio Felipe nesta área, doutor Sérgio Felipe. Então, ele estará conosco no Encontro Mundial 2024 e vai ficar conosco compartilhando ensinamentos e, principalmente, experiências a respeito da mediunidade vista sob uma ótica puramente científica. Então, veja que é um olhar científico sobre o fenômeno que ocorre mundialmente e que damos o nome de mediunidade. E não podemos perder de forma alguma essa abordagem extraordinária que o doutor Sérgio Felipe falará conosco nesse workshop específico preparado para o Encontro Mundial 2024. E você é nosso convidado. Basta entrar em nossa plataforma encontromundial.com e você vai rolando, né? Logo no final, ali, você verá a sinopse do Sérgio Felipe e dos demais oradores que estarão conosco. Poderá fazer sua inscrição diretamente no nosso site encontromundial.com e estaremos juntos no workshop do doutor Sérgio Felipe. Eu não quero perder. Espero que você esteja comigo nessa também.